Dá? Pois então coloca na tela aqui o nosso jogo da velha e eu te convido pra participar com a gente, 3015 e 3708 Porque hoje o nosso jogo da velha tá valendo, me dê aqui esse ovo maravilhoso, me dê um ovo e um ingresso, um par de ingresso Porque hoje eu tô generosa, um ovo de colher maravilhoso aqui, olha isso, na verdade são dois ovos, tá gente? Coloca aqui, vai ligando, viu? 3015 e 3708, 3015 e 3708, tem também, olha, tem também um par de ingressos pra curtir Um show que vai rolar muito bem, viu? Amanhã, Baú dos Solteirões, Zé Cantor e Samia Maia lá no Bessa Grill, olha Se você conhece essa menina, né? Então vai lá, curtir o show que vai ser muito bacana O ingresso aqui pra vocês também, liga aí no 3015 e 3708, alô, boa tarde Boa tarde Quem fala? Aniedia Aniedia É isso? Aniedia, você tá falando de onde? São José Bahia São José, Aniedia, é o seguinte, você vai ter que achar três figurinhas aqui, mim e do Rafael Oliveira E aí você tem três chances, boa sorte, arrasa e é contigo agora Número 5 Número 5, 4 e 5 produção Olha, falta só mais duas 7 7? Número 7 Ô, Aniedia Não rolou, né? Mas aí, obrigada pela tua participação e você de casa continua ligando 3015 e 3708, quer ainda dar tempo de mais uma ligação Então, liga no 3015 e 3708, estou esperando sua ligação ansiosíssima pra te dar, ó Olha isso, já garantindo a Páscoa maravilhosa aqui no Ovo de Colher Baú dos Solteirões, Saminha Maia e Zé Cantor Alô, boa tarde? Alô Boa tarde Boa tarde, quem fala? Patrícia Patrícia, vamos embora, vamos lá, Patrícia Tu já tem aí, já tá mais fácil, viu? Você tem três chances Número 2 Número 2 Patrícia Vai, Patrícia É lógico, né? Eu acho Oito Oito? Ai, eu amo Patrícia, fica na linha que nossa produção vai falar com você Você ganhou, ó, ovo de Páscoa, ganhou convite pra curtir meu show e o show do Zé Cantor amanhã Então, meu amor, você tá, ó, de boas, viu? Obrigada pela tua participação Agora eu deixei aqui